A partir dos conteúdos apresentados nessa websérie, você conseguirá compreender o que é preconceito dentro de cada pauta de diversidade, o significado de diferentes termos e denominações e aprender formas de desenvolver a inclusão em sua empresa da melhor maneira, na prática. Vamos nos multiplicar e exercitar a empatia, analisando situações a partir do ponto de vista de personagens que com certeza você já deve ter visto na vida real. Vamos lá? Vamos lá!